Se liga nessa varinha do Harry Potter que cospe fogo de verdade. A gente já comprou uma há um tempão, só que era de uma qualidade baixa, não funcionou. Comprei outra, essa aqui, eu vi as avaliações, falaram que essa aqui é a braba. O cano dela parece um 38. Vou fazer um unboxing aqui. Parece idêntica a outra que a gente já testou, né? Mas, ó, é diferenciado. A outra vinha num papel mequetrefe. Só pela qualidade do papel você já vê que essa aqui é melhor, ó. Tá aqui todos os feitiços, tá? Colocar umas mágicas, olha só, vamos ver se essa aqui é diferente da outra. Ó, diferenciado, hein? Cadê o botão de ativar o... A outra tinha um botão aqui embaixo, era uma porcaria. Essa aqui tem um botão aqui, ó. A gente ativa a resistência. Bom, agora eu já tô faixa preta, ó. Esse aqui o cano é muito mais largo do que a outra, né? Você consegue ver a resistência bem melhor. Ó, peraí que eu vou apertar o botão aqui. Você vê como a resistência acende, tá vendo? E aqui, ó, se liga, eu vi que essa aqui tem um tutorial bonitinho, certinho. Olha só, ele mostra. Você corta o papel flash de 5 em 5, faz uma bolinha, coloca dentro do tubo, liga, aperta, faz sua magia. Simples assim. A gente é prevenido? Já compramos outra dessa. Temos aqui o papel flash. Vou cortar aqui um pedacinho. Eu vou cortar menor dessa vez, pra não correr o risco de entupir o negócio e dar ruim igual deu com a outra, tá? E eu acho que tá faltando alguma coisa aqui. Depois tem mais coisa. Ah, moleque, sabia? Ó, veio até o selo de qualidade Harry Potter esse aqui, irmão. Olha, esse aqui veio papel flash pra caramba também, a outra não tinha vindo. A gente teve que comprar, né, um monte de papel flash, por isso que eu já tinha. E olha só, ela vem com esse toquinho aqui, pra gente poder colocar o papel pra dentro. Vou socar no cano do oitão. Tá pronto, Ramon? Qual a feitiço que eu vou fazer? Vou fazer um estupefai. Estupefai! Saiu alguma coisa. Já é um resultado comparado com a outra. Antes de fazer o feitiço cabuloso, maroto. Vamos ver se ela cospe o fogo. Ó! Caraca, aí tamo conversando. Agora que eu tô um feiticeiro profissional aqui, ó. Deixa eu ver, vou fazer um brabo agora, hein. Vamos lá. Vou te meter um Expelliarmus, Ramon. Expelliarmus? Da porra! Já tô careca, pô. O brinquedo não ajuda. Se liga no mágico aqui. Incêndios! Ó! Vai tirando! Vai tirando o Harry Potter aqui, irmão. Agora sim, essa funciona. Essa tem o cano largo, consegue dar uma pressão. Consegue cuspir ali o nosso papelzinho. Finalmente conseguimos colocar nossa mão numa varinha do Harry Potter, que funciona realmente. Finalmente ela cospe fogo, dá até pra você fazer os seus churrascos. Toma! Essa varinha do Harry Potter está testada, está aprovadíssima.